Seu Presidente Seu Presidente, graças a Deus, não vou comer mais gato Carne de vaca no açougue é mato O meu amor eu já posso viver Eu vou buscar a minha nega pra morar comigo Porque eu já vi que não há mais perigo Ela é de fome e já não vai morrer A vida tava tão difícil que eu mandei a minha nega bacana Meter os peitos da cozinha da madame lá em Copacabana Agora vou buscar a minha nega porque gosto dela pra cachorro Os gatos aqui vão dar gagalhada de alegria lá no mundo Seu Presidente, Sua Excelência mostrou que é de fato Agora tudo vai ficar barato Agora o pobre já pode comer pra você ver Seu Presidente, pois era isso que o povo queria E o Ministério da Economia parece que vai resolver Seu Presidente, graças a Deus, não vou comer mais gato Carne de vaca no açougue é mato O meu amor eu já posso viver Eu vou buscar a minha nega pra morar comigo Porque já vi que não há mais perigo Ela é de fome e já não vai morrer A vida tava tão difícil que eu mandei a minha nega bacana Meter os peitos na cozinha da madame lá em Copacabana Agora vou buscar a nega porque gosto dela pra cachorro Os gatos aqui vão dar gagalhada de alegria lá no mundo E também não vai morrer O que é isso que quer dizer€ Ha, ha, ha!